Oi família, tudo bom? Meu nome é Letícia Lima, tenho 18 anos, estou cursando Engenharia Química aqui na PUC. Olá família, meu nome é Caio Comum, eu tenho 19 anos e junto com a Leti eu também curso Engenharia Química aqui na PUC. E o meu nome é Natiely, tenho 19 anos e faço Biologia aqui na PUC também. Bom, basicamente hoje a gente está gravando esse vídeo para falar das nossas perspectivas do Smart daqui a 20 anos. E aí Leti, como você acha que vai ser o Smart daqui a 20 anos? Bom, eu espero que o Smart continue crescendo, apoiando e reconhecendo talentos como ele fez com a gente. Com certeza, e eu espero que a nossa geração sirva de espelho e de perspectiva das futuras gerações que ainda estão por vir. De exemplo, de garra e de determinação principalmente. E assim como para você ter uma vida bem sucedida, não é só você estar financeiramente bem ou profissionalmente bem, a gente precisa de amor e carinho. Então eu espero que o Smart continue trazendo esses ótimos momentos para a gente e juntando a nossa família cada vez mais. Com certeza, beijão família, a gente espera só sucesso para o futuro.